Olá, que Deus abençoe você por você ter clicado nesse vídeo. Hoje nós vamos direto ao assunto. Vamos falar de Santa Cândida, mas não a Santa Cândida lá do Paraná, cidadezinha maravilhosa, mas de Santa Cândida, a pessoa de Santa, a Santa, realmente Santa Cândida. A primeira referência sobre Santa Cândida foi encontrada no calendário da igreja de Córdoba e em alguns documentos da antiga Galícia, ambas na Espanha. Mas foi pela tradição cristã do povo napolitano na Itália que se concluiu a história dessa santa. A vida cristã de Cândida iniciou quando ela foi convertida, segundo essa tradição pelo próprio apóstolo Pedro. De passagem por Nápoles, naquela época, o apóstolo com destino a Roma atravessou Nápoles, onde a primeira pessoa que encontrou na estrada foi a pequena Cândida. Percebeu imediatamente que a pobre criança estava doente. Parou e perguntou-lhe se conhecia a palavra de Jesus Cristo. Diante da negativa de Cândida, ele logo falou da boa nova, falou de Jesus Cristo, falou da fé e da religião dos cristãos. Curou-a dos males que sofria e, no exato momento, ela se converteu a Cristo. Cândida, então, foi colhida pela luz de Deus e curada do físico e da alma. Chegou em casa falando sobre o cristianismo e contando tudo o que o apóstolo Pedro tinha lhe dito. Muito intrigado e confuso, Aspreno, um parente que a criava, saiu para procurá-lo. Procurar quem? Pedro. Quando se encontraram com muito zelo, Pedro converteu também Aspreno, que o hospedou em sua modesta casa por alguns dias. O apóstolo acabou por catequizar os dois e, em seguida, batizou-os e ministrou-lhes a primeira Eucaristia. Durante a celebração da Santa Missa, esse local que recebeu, onde a gente vê a foto, lá em Nápoles, ele tem o nome de Arapetre, que significa altar de Pedro. E é uma multidão de pessoas que vão lá desde muitos anos por conta dessa história. Depois, antes de partir, o apóstolo consagrou Aspreno como primeiro bispo de Nápoles. Olha só a importância que Cândida teve aí. E pediu para a pequena Cândida continuar com a evangelização, salvando as almas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele lugar onde fora celebrada a Santa Missa por São Pedro, tornou-se de grande veneração por Cândida. Ela deixou o seu lar com todos os confortos, preferindo passar seus dias numa gruta escura, nas proximidades ali de Arapetre, onde vivia em penitência e oração, catequizando e convertendo muitos pagãos. Após alguns anos, o número de cristãos havia aumentado muito. Por isso, quando o imperador romano ordenou as perseguições contra a igreja, os convertidos foram obrigados a fugir ou esconder-se. O bispo, então Aspreno, embarcou Cândida junto com os outros cristãos com o destino a Cártago, no norte da África, tentando mantê-los a salvo da implacável perseguição, mas infelizmente não conseguiu. Eles foram alcançados, presos e torturados. Cândida foi levada a julgamento e condenada à morte porque se negou a renunciar à fé em Cristo. No martirológio romano, encontramos registrado que a Virgem e Mártir Cristã Cândida morreu no anfiteatro dos Martírios de Cártago no dia 20 de setembro, dia da sua comemoração. As suas relíquias se encontram nas catacumbas de Priscila. E agora, foram encontradas na catacumba de Priscila, e agora elas estão guardadas na igreja de Santa Maria dos Milagres, em Roma. Muitos séculos mais tarde, pesquisas arqueológicas feitas na cidade de Nápoles encontraram no local Arapetre, lá no localzinho onde ela foi batizada e recebeu a primeira comunhão, um antigo cemitério de cristãos. O fato colocou mais devoção sobre a figura de Santa Cândida, eleita pelos fiéis como padroeira das famílias e dos doentes. Ela recebe, no dia 20 de setembro, as tradicionais homenagens litúrgicas confirmadas pela igreja. E também existem alguns sites de paróquias afirmando que a sua festa é no dia 29 de setembro. Então você vai ver algumas coisas falando sobre o dia 29 de setembro. Não é. É no dia 20 de setembro. Ela é retratada na área norte da colunata do Vaticano. Então você pode ver a imagem dela. É normalmente com um hábito e com a mão, as duas mãos no coração. Vamos rezar a oração de Santa Cândida. Faz tempo que a gente não faz uma oração aqui junto com os santos. E hoje, neste canal, nós vamos rezar com Santa Cândida. Virgem e Marte Santa Cândida, protetora das famílias, socorro dos doentes, e que realizastes a um grau heróico o ideal da mulher cristã. Nós recorremos a vós para alcançar de Deus a graça da fidelidade ao nosso batismo. Guardai em nossas famílias a fé viva, os ensinamentos de Cristo e a obediência ao sucessor de São Pedro, o sub-pontífice. Ajudai as nossas famílias. Levai alívio e saúde do corpo e da alma aos nossos doentes. Protegei-nos em nossos negócios temporais e espirituais. E alcançai-nos a salvação eterna. Pelos méritos da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que pela intercessão de Santa Cândida, você tenha um dia abençoado. E que Deus sempre proteja a sua família. E não só você, mas toda a sua família de todas as doenças, através da intercessão dessa mulher abençoada. Amém. 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 Amém.